Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de bracinho, ya, ya. Oi, essa é o que eu chamo de Mystery Fleece, porque uma amiga do meu guild me deu, e é claro que é uma mistura de carneiro. Não é uma raça definida, é alguém que tem carneiros provavelmente pra corte, e, não sei, e aí tirou, tosou o carneiro, porque tem que tosar de todo ano, né, e deu pra minha amiga a Fleece. Então, uma coisa interessante é que é o crimp que ela tem, tá vendo essas curvinhas aqui, mostra, é o crimp. E esse crimp mostra que tem, nessa mistura de carneiro, alguma coisa de merino. Pode não ser, necessariamente, diretamente o merino, mas ele tem alguma coisa de lã, que é classificado como fine wool, porque tem bem definido o crimp dele. Só que, se você for ver, ela não tem muita lanolina, que é característica de fine wool, e o staple, que é o tamanho de cada loc, ele é maior do que a fine wool. A fine wool, normalmente, é 5 centímetros, mais ou menos, 2 inches, 2 polegadas, e esse aqui é bem maior. Então, mas deve ter alguma coisa de fine wool por causa disso. O toque dele, ele é macio, não é tão, não é áspero, mas também não é macio, macio, macio. Mas é, a cor é linda. Então, a ideia é misturar isso com uma alpaca, e aí ele vai ficar uma coisa mais soft, e a cor é muito bonita. O que que é interessante nessa Fleece? Se algum dia vocês, por alguma razão, resolverem comprar uma Fleece, uma coberta do carneiro, eu acho que chama coberta, uma das coisas a notar, um dos problemas que a gente tem nessa Fleece, é a quantidade de sujeira, de material vegetal. E isso que eu já andei batendo ela e limpando. Quando a gente compra uma Fleece de uma pessoa que tem carneiro para vender a lã para fiador, tem várias coisas que eles fazem para manter o carneiro mais limpo. E uma dessas coisas é colocar um tecido em volta que mantém, evita que fique suja, como esse aqui. A outra coisa, o outro problema dessa, uma outra coisa interessante para saber, é que você tem carneiro que tem diferentes cores. A maioria das raças é mais para o branco, mas tem algumas raças, tem Shetland, tem Romney, que eles têm a Fleece, que tem cores variadas. E o Jacob, e o que eu notei é que normalmente no Jacob, pelo menos eu tenho duas Fleeces que eu comprei de Jacob, é que a parte escura é mais áspera do que a parte branca. Jacob é todo áspero, ele é uma lã rústica, mas a parte preta normalmente é mais rústica do que a parte branca. A outra coisa que eu notei nessa Fleece, é que, dependendo da cor e da ponta, eu notei que as pontas, quando ela tem esse Vzinho assim, e você faz assim, ela quebra no meio. Isso aqui pode ser ocasionado por qualquer coisa, por exemplo, se a ovelha leva um susto, pode gerar essa quebra na lã. Se a ovelha passa sede num dia, pode levar essa quebra na lã. Então, a Judith Mackenzie diz que é um milagre que tenha Fleeces que são inteiras sem quebra. e esse é interessante, porque essa parte que é a mais bonita, que é o cinza, ela não tá quebrando. Então, quando alguém vai comprar Fleece, demorou muito tempo pra eu aprender, entender o que significa esse trick. Então, eu não sei se vai pegar o som ali, mas você pega um lock da Fleece que você quer comprar, e você faz... Essa aqui tá quebrando. Esse pedaço tá quebrando. Então, eu não quero. Ela faz um barulhinho diferente, eu não sei se a câmera vai detectar. Deixa eu pegar uma daqui, que eu acho que... Ou essa aqui. Tá vendo? Ela não quebra, ela tá forte. Então, algumas partes da lã desse carneiro teve quebra, e outras partes não. O que eu tô fazendo, eu tô separando as partes que eu tô vendo que tem quebra, e depois eu vou usar isso em composto, como composto. Colocar na terra junto com... Com os vegetais que eu quero plantar. Que o pessoal usa muito. A outra coisa que eu notei nesse carneiro é que tem algumas áreas que ele tem o que a gente chama em inglês de Double Coating. Tem algumas variedades de carneiro, como o Shetland e o Icelandic, que eles têm dois tipos de lã. Eles têm uma lã que é mais pra cabelo, e que fica nas pontas, e na parte de baixo, eles têm a lã mais fina, que é o undercoat, a coberta de baixo. E, como você vê, esse aqui nessas partes, não é no carneiro inteiro, mas em uma parte definida que eu acho que era o pescoço do carneiro, ele tem Double Coat, que separa super fácil da parte de baixo, e esse fio de cabelo depois é que vai ficar espetando ou vai ficar mais áspero. Mas nessa parte eu nem vou usar. Então, eu já estou separando pra usar essa parte como... como... pra usar nas plantas, né? A outra coisa interessante que eu achei é... Normalmente, quando você vê a pontinha assim fazendo... Como tá essa aqui? Quando você vê a pontinha fazendo isso, normalmente é a indicação de que o carneiro foi coberto, que alguém colocou o avental, o casaco, ou sei lá o que você chama em português, em cima pra manter a lã limpa e causa essa coisa da lã ficar achatadinha. Mas esse carneiro não tinha... Outro. E essa área dele, a outra coisa que eu notei é que essa área que tem a pontinha mais assim é uma área que tá mais forte, não tá... não tá quebrando. E é lindo. Se você olhar, tem umas partes assim que você consegue ver o crimp direitinho. Pra mim, é super bonito. Então, eu tô jogando fora as partes que não estão... que eu tô vendo que não estão muito macias. A outra coisa também isso aqui vai dar um bom trabalho pra limpar. Mas, eu tô colocando menos energia nisso porque nas minhas lãs de boa qualidade que eu comprei, que foram... que o carneiro é criado pra ser vendida a lã dele, eu tiro loco por loco, ponho no paralelo e lado. nesse caso aqui, eu só vou pegar uma área, faço alguns testes pra ver se tá bom. então, tá... essa área é uma área que tá boa. Eu poderia lavar direto sem colocar nem na sacola, mas só pra ficar mais macio, mais fácil de movimentar, eu vou usar isso. Então, a outra coisa que você nota nesse carneiro é que até quem cortou, quem tosou o carneiro, usou a lã, não tava preocupado com a lã. Então, tem muito o que a gente chama de segunda tosa, que são pedacinhos pequenininhos que estragam o tamanho geral do carneiro. Mas tá bem sujinho ele. Mas vai ficar uma cor linda. Então, pra lavar, eu só tô colocando ele no saquinho aqui. Isso que no passado eu já lavei sem nem botar no saquinho, mas agora eu coloco no saquinho só pra ficar mais fácil movimentar. E lavo também com cuidado então aqui que tem essa pontinha meio esquisita eu vou testar aí. Sure enough essa parte também tá com quebra. Pode ser a parte das costas como eu abri no shed eu não tinha muito espaço. Essa aqui parece que tá boa. Então eu só vou colocar uma parte no saquinho vou checar isso depois e colocar lá. Mas eu achei interessante então quando você vai comprar uma a outra coisa quando você compra uma uma fleece que foi feita que a pessoa que tava criando aquele carneiro tava criando pra vender pra spinners tem várias tem várias coisas que fazem ficar mais caro uma eles usam a coberta no carneiro tem alguns carneiros que você não consegue usar a coberta por causa dos chifres como jacob mas no geral merino e outras raças mais tranquilas eles podem usar esse casaco que vai evitar esse monte de sujeira que em inglês chama vegetable material ou a shaft a outra coisa quando a pessoa tosa o carneiro ele vai tomar cuidado pra não ter esse segunda tosa que vai diminuir o tamanho de cada lock a outra coisa depois disso depois do carneiro tá tosado o dono da ovelha vai abrir isso numa mesa com uma mesa com uma grade de fio que é pra já a sujeirinha ir caindo e quando ele coloca nessa mesa ela vai tirando as partes que são ruins então por exemplo aquela parte que parte do pescorro parte em volta da bundinha do carneiro que tá suja sai eles tiram então isso tudo quando você recebe essa lã é muito mais fácil de trabalhar você perde muito mais tempo do que essa e é mais prazeroso também mas não quer dizer que eu não vou usar essa lã então eu queria só colocar essas posições se algum dia alguém tiver interesse em ver lã de carneiro pra começar a fiar ou só por curiosidade tá bom beijo eu vou começar falando da diferença dessas duas lãs e por que que eu vou usar diferentes métodos pra trabalhar pra preparar essa lã pra fiar então esse é o meu corno que eu comprei corno é uma fine fleece esse corno era uma ovelhinha e tinha muita tem muita sujeira nele quando eu lavei saiu um pouco a preparação de lavagem foi diferente eu separei os os locks e fui lavando eu tinha ainda o power scour que é um detergente mais forte e lavei então essa é uma fleece que eu considero que vale a pena dispensar mais tempo nela porque ela vai me dar um produto final mais legal essa fleece a medida que eu primeiro que eu não tava querendo trabalhar com ela ainda eu de uma certa maneira eu fui forçada a trabalhar porque ela tava molhada e eu não ia colocá-la molhada porque ia estragar né ia ficar quando eu pegasse não ia ter sentido eu gosto muito da cor mas tem muita sujeira muita sujeira a sujeira que tem aqui que resta aqui é palha né é material vegetal que é palha e então a outra coisa que me decepcionou um pouquinho com essa fleece quando eu peguei os locs cinza eu fiquei apaixonada porque a cor é linda e e os locs tem não são tão ásperos mas não é uma 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 lã macia macia não é áspera áspera mas também é um meio termo só que como ela tem muita sujeira provavelmente por mais que eu tente limpar toda a lã ainda então o que me decepcionou um pouco nessa nessa fleece é que ela tem muita quebra e mesmo a medida que eu tô depois de lavar antes de lavar eu separei esse aqui não tá com problema ela tem muita quebra alguns anos então por causa disso que eu fiz eu lavei eu coloquei um bando de lã dentro de uma lingerie bag e lavei o resto da lã na minha pia da lavanderia que é mais funda e como eu usei detergente acho que eu não usei detergente o suficiente porque ela nem tinha tanta lanolina mas eu usei pouco eu acho e eu não usei o power scorer porque eu não tinha recebido mais ainda então eu queria lavar a lã então eu lavei e tirei a maioria do do da lanolina só que ainda tem lanolina antigamente as pessoas na Europa elas preparavam a lã com a lanolina porque eles iam tecer sweaters para pescadores então era bom ter alguma coisa que fosse impermeável a lanolina faz a lã impermeável no curso que eu fiz a gente teve uma amostra que a gente tinha que cardar e fiar com lanolina ou seja sem lavá-la você lavava depois no yarn no fio e quando você lava depois no fio a tendência não sai tudo e meu marido ficou assim ah ela está um pouco ainda com lanolina então ela é perfeita para um suéter impermeável eu não sei se ele vai ganhar não porque não estou tão animada com essa crise mas qual que é a questão de uma certa maneira eu fui forçada a trabalhar com essa crise agora porque ela estava molhada e agora vou ter que trabalhar com ela também rapidamente porque ela está com um pouco de lanolina e a lanolina a tendência é ficar cada vez mais grudada e mais difícil de fiar então agora é o momento de fiar por isso eu optei a usar isso aqui que a gente chama em inglês de wool picker a função do wool picker é pegar um tanto de lã aqui então se eu olha essa lã parece que está filtrada mas não está está vendo ela sai solta e está soltando tranquilamente então o que o wool picker faz ele pega essa lã do jeito que está e ela vai soltar mais o wool picker tem tem pregos eu tenho que dizer que esse wool picker meu marido eu achei uma instrução para fazer um em casa que custa caro acho que custa uma média de 900 dólares americanos e ele fez para mim então o movimento do wool picker vai soltando os locks que é uma preparação para ir para o cardador assim como no cardador é bom você não colocar muito de cada vez o wool picker também então eu ponho só um pouco desse lado ele tem uma rampa aqui deixa eu tirar esse aqui porque esse eu vou ter que checar se está soltando ou não e esse é outra questão eu estou checando os locks ainda para ver se estão quebrando no meio ou não porque esse processo ele é ele é um pouco agressivo né e a melhor maneira é colocar um pouquinho na ponta e a medida que você vai trabalhando ele vai puxando eu devia colocar isso numa mesa e parar mas eu gostei de fazer aqui porque vai ser mais fácil limpar então o que você vê é que existe aqui embaixo do pica está cheio de material vegetal que é o que estava na sujeira que estava na lã isso ajuda a limpar um pouco aí a partir do momento que você limpa ainda tem um pedaço grande aqui hoje é sábado eu normalmente limpo a minha casa nos sábados porque aqui no Canadá a gente não tem empregada ou diarista no geral ou o pessoal que trabalha como diarista cobro bem caro né então a gente mesmo acaba limpando e de lá eu passo pra cá é um material que está um pouco grisalho com um pouco de lanolina a tendência dessa lanolina continuar ou grudar no seu equipamento e o que eu vou fazer com isso porque eu não quero perder tanto tempo eu vou usar esse carder mesmo mas eu tenho uma Jacob que a lã do carneiro Jacob que é uma lã que não tem lanolina que foi bem lavada então eu vou usar vou cardar aquela lã primeiro pra tirar o que for de de excesso então assim como no pica você não deve colocar muita lã aqui no cardador e isso é pra ajudar a compactar a lã pra caber mais lã só que nesse caso eu nem estou colocando muita lã normalmente o que eu faço é eu ponho a minha mão aqui e aí eu checo a quantidade de lã que tem se está fofinho e é a hora de eu tirar aqui ainda cabe mais um pouco mas eu não estou colocando muita lã em cada bet isso aqui se chama bet em inglês o produto do cardador porque eu estou tentando ainda tirar um pouco daquele debris que está aqui dentro que tem um monte se você olhar você vai achar então quando você pega um carneiro que estava muito sujo a lã dele é um processo contínuo um processo contínuo de melhoria porque você tem que todos os processos que você faz você tem que estar atento para limpar o carneiro então eu limpei saiu um pouco olha ainda tem um grande aqui saiu um pouco quando eu lavei saiu um pouco quando eu passei no picker agora saiu um pouco embaixo do meu cardador vai estar ainda cheio de debris e aqui também quando eu for fiar à medida que eu vou puxando o fio eu vou olhando e vou limpando o que aparece então essa lã é interessante essa lã é aquela assim que aconteceu que eu tenho que trabalhar nela porque como ela está um pouco ainda com resquício de lanolina eu vou ter que fiar rápido como eu disse então vamos ver eu só não sei o que eu vou fazer ainda porque eu pensei em misturar isso com a opaca para deixá-la mais macia mas não sei eu posso ainda fazer eu vou fiar e vou ver como é que ela vai fiar vai ficar como fio no sentido de se vai ter muita sujeira ou não porque a sujeira disso também faz a lã ficar espetando esses fiozinhos que estão aqui eles fazem ela ficar espetando então eu vou ver como é que está de repente eu posso ainda fazer uma mistura de fio com um fio porque quando você faz um fio você ply para ter mais estabilidade então eu posso fazer alguma ply de alpaca e talvez isso melhore eu vou ver mas a outra questão é que eu vou fiar fazer um fio mais grosso que é para ir mais rápido e para eu não perder tanto tempo nesse porque eu tenho outros projetos que eu quero fazer então esse step da afiação é o ply quando você coloca dois fios juntos para o twist ficar balanceado e criar um fio mais estável de novo com essa lã é um processo mais demorado porque por exemplo quando eu vejo esses short pieces eu puxo você pode ver aqui quanto eu já tirei enquanto eu estou fiando essa lã e também quando eu vejo as sujeirinhas né porque as vezes você está fiando e muita coisa passa então no ply ou você vê ou você sente quando está passando pelos seus dedos você sente a sujeira o pauzinho né o material que está ali e é esse material que vai ficar incomodando depois né quando fizer o projeto inteiro então demora mas não é tão agradável o processo mas isso é o que eu já tenho fiado os novelos os fios ficaram super macio não é rústico completamente macio não é rústico meu marido ele sempre pede alguma coisa que tenha textura então vai ter textura porque você tem fios que são bem fininhos e fios que são bem grossos então o que aconteceu isso por causa da lã tá meio com lanolina ainda então e com tanta sujeira é um um projeto fio mais difícil de fiar mas ele vai dar essa textura que ele gosta e e foi engraçado porque a gente quase tá brigando por causa desse desse yarn porque eu falei desse fio porque eu falei pra ele você não gosta eu acho que não vai ser o suficiente pra dar um sweater uma camisola pra você então acho que eu vou fazer pra mim ele falou não eu uso um vest porque ele não gosta de colete mas não eu uso o vest então vamos ver eu ainda não sei como que eu vou fazer mas eu sei que que quando eu for tricotar eu vou ter que tirar ainda as sujeirinhas porque dá pra ver tem coisa que cai mas tem coisa que tipo aqui você pode ver não sei se vai se a câmera vai pegar tem uma sujeirinha ali que tá quase caindo então essas sujeirinhas eu vou ter que a medida que tricotar também tirar então eu vou tirando agora enquanto eu tô plying mas também vou tirar na hora de tricotar e esperando que alguma coisa saia na hora da lavagem mas como eu disse a lã é super macia bom para as mãos porque tem bastante lanolina vamos ver como é que vai ficar e o próximo estágio é lavar esse fio para deixar ele pronto para tricotar uns 4 5 meses que eu fiei essa lã e eu tava com pressa de fiar a lã porque eu sabia que a lanolina ia voltar e voltou se você olha quando solta aqui ele não ele fica grudado ele não solta tão fácil quanto o outro a lã tá bem compacta e é por causa da lanolina e eu acho que é por isso que ela fica mais impermeável que ela tá quase sem ar no meio e bem compacta o Mihaly queria um suéter uma camisola assim porque ele queria que ter um suéter que fosse impermeável mas eu não tenho suficiente para fazer um suéter para ele então o que eu vou fazer é vou fazer alguma coisa para mim até com uma forma de testar se eu tiver sucesso limpando agora com o power scour que é um detergente mais concentrado se isso vai me ajudar a limpar a lã e depois que eu tricotar se vai voltar lanolina ou não então vai ser um bom teste e a ideia é fazer umas cinco lavagens com bastante power scour e água bem quente e depois fazer duas ou três vezes a lavagem e depois deixar uns 15 minutos de cada vez e depois lavar para tirar enxaguar para tirar o sabão e ver como é que fica vamos ver de Se inscreva no canal 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 Meu marido e eu acabamos perdendo A filmagem que a gente fez De me enfiando E o que eu queria falar É que a pior parte desse processo Todo foi a fiação Porque eu tirava montes de lã com sujeira E sujeira que eu falo é palinha Que é o que eles comem E lanolina Então foi um processo muito ruim E eu sabia que eu tinha que enfiar rápido Porque senão ia ficar pior Mas Depois que eu lavei os novelos A lã ficou bem Sem lanolina E você ainda acha Tem bastante sujeirinha Muitas delas Enquanto eu estava tricotando Caiu O que me sobrou dos seis novelos Foi isso Sobrou um novelo Uma meada e um pouquinho mais E eu terminei o meu cardigan Eu escolhi esse cardigan Que é da Kate Davis E chama Even Doom Sumiu Só um pouquinho E eu escolhi esse cardigan Porque Como eu não sabia A quantidade de metragem Que eu tinha Na midi Eu achei que esse cardigan Ia ser fácil Principalmente porque ele é Top down Você começa em cima E vai para baixo Então eu tinha um pouco Mais flexibilidade Se eu não tivesse lã o suficiente Eu podia fazer mais cropped Ou a manga mais cropped Mas no fim deu certo E ainda sobrou No geral Esse aqui era para sete botões Eu decidi colocar nove E eu gosto Eu gosto dos botões aqui E dos nove Porque fica mais Fechadinho Fica um arquinho aqui Quando eu coloco Mas Fica perfeito O interessante Da construção desse Ele é de cima e embaixo Mas você consegue Começa Fazendo Com dois pontos Só para cada lado Da frente Cada parte da frente E aí você aumenta Algumas carreiras Aqui um e um E depois aumenta Cinco pontos E daí para frente Você só vai aumentando Aqui No raglan Mas o que eu acho legal É que Nos dois modelos Da Kate Davis Que eu fiz Tanto os aumentos Como as diminuições São em todas as carreiras Então é mais fácil Você não tem que ficar Lembrando se você Fez duas carreiras Ou não Eu gostei muito Desse detalhe Da construção Então você vai aumentando Ou melhor Reduzindo aqui Não Aumentando Desculpe Aumentando os pontos Em cada Em cada carreira Trabalhando Frente e verso E aqui Depois disso Você trabalha as mangas Eu fiz um Um fake A emenda falsa Eu só fiz duas carreiras De Eu só fiz dois pontos Em tricô E o interessante É que aqui Como eu estou trabalhando Vai e volta Então uma carreira em tricô Uma carreira em meia Automaticamente Ele me dá Essa Essa estrutura Quando você está trabalhando Em circular Fica um pouco diferente Então Na manga Para ficar igual O que eu tive que fazer É Uma carreira em circular Eu fazia Nesse ponto em tricô A outra eu fazia em meia Eu devia ter feito As duas mangas juntas E não fiz Mas No futuro É o que eu acho Que eu vou tentar fazer Quando for uma cor só Tentar fazer as duas mangas Juntas Porque daí Eu sempre sei Onde eu aumentei Onde eu não aumentei Mas o suéter está pronto Em termos de dinheiro Não me custou nada Porque eu ganhei a lã Eu fiei Lavei Talvez o custo só Do detergente para lavar Mas Me custou Lágrimas para fiar E tempo Que talvez Talvez se eu não estivesse Querendo fazer Outras coisas antes Talvez eu não me importasse Tanto Ainda tem Algumas palinhas Na lã Muitas caíram Enquanto eu estava Tricotando Mas Outras eu achei Depois E outras Eu acho que eu ainda Vou achar Então isso pode Ainda me dar Alguma Alguma Se eu usasse Direto Eu nunca uso Lã direto Na pele Mas pode ser Alguma coisa Que incomode Um pouco Mas a cor É linda Eu estou super Contente Eu ainda tenho Que lavar Bloquear Mas É isso Valeu a pena Eu gosto Muito Do Cardigan E é uma Daquelas Coisas Que Como diz A Marta Pula Uma fila Por uma razão Ou outra E a gente Acaba conseguindo Um projeto Terminado Um beijo A todos E obrigado Por estar assistindo Tchau Isso aqui É um pouquinho De Brasil Iaia Tchau 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 Tchau